Então pessoal, vocês aí amantes de rosa deserto, curte varia gata? Você tem o sonho de ter uma varia gata? Uma raiz aranha? Um enxerto balãozinho? Olha que beleza! Hoje você pode ter a oportunidade de ter essa linda varia gata na sua casa por apenas 10 reais. 10 reais, Thiago? Sim! Coloquei ela na rifa, pessoal. Está aqui, comprei a cartelinha. Está aqui, fechadinha, lacradinha. Quem quiser, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês entrarem lá no grupo e entrarem em contato comigo ou com os administradores para comprar o seu nome. Está aqui, vazinha. Não vendi nada ainda. Estou anunciando agora. Quem quiser, cada nome desse daqui vai custar 10 reais. Você pode ganhar na sua casa com frete totalmente grátis. Vocês não vão pagar frete. Por apenas 10 reais, um nome na cartela, você pode ter a sorte, a oportunidade de ter essa linda planta na sua casa por 10 reais. Com frete totalmente grátis. Está bom, pessoal? Olha que lindo. É o enxerto balãozinho. Vocês estão vendo aí, olha. Enxerto balãozinho com raiz aranha. Pode ver que ela está totalmente suspensa. Olha. Raiz aranha, pessoal. Então, por apenas 10 reais, um nome na cartela, você pode ter a chance de ganhar uma linda varia gata, raiz aranha e o enxerto balãozinho. Está bom, pessoal? Se você quiser participar, quiser me ajudar e dar essa força para mim aí, vai estar aqui na descrição aqui o link para você entrar no grupo, entrar em contato comigo e selecionar seu nome. Está bom? O pagamento pode ser via Pix, depósito, o que vocês preferirem. Está aqui, olha. Por apenas 10 reais, um nome na cartela, você pode estar ganhando essa linda varia gata com frete totalmente grátis para todo o Brasil. Está bom, pessoal? Vocês não vão pagar frete. Só vão pagar apenas um nome na cartela por apenas 10 reais. Está bom? Está aqui, olha. Certinho. Bem lacradinho, olha. Bem vedadinho, está vendo? Quando fechar essa lista inteira, a gente vai gravar, vai fazer a revelação do nome ao vivo para vocês e ver quem foi o ganhador. Por apenas 10 reais, você pode estar levando essa linda varia gata aqui, está bom, pessoal? Quem me acompanha no canal do YouTube sabe que eu estou trabalhando nela já vai fazer uns 3 anos que eu estou trabalhando nessa raiz aqui. Já fiz 3 procedimentos dela e precisa fazer mais. Então, quem vai fazer o procedimento agora, daqui para frente, vai ser você que ganhar a sua cartelinha, está bom? Então, boa sorte para todos vocês. Dá essa força aí. Quem quiser comprar, vou deixar o link aqui na descrição dos grupos. Você entra lá no grupo, entra em contato com os administradores ou comigo, que a gente vai estar aí fazendo a reserva do seu nome, está bom? Por apenas 10 reais, você pode ter a sorte de levar uma linda varia gata. Olha aí, pessoal. Deixa eu chegar mais perto para vocês verem. Pessoal, de brinde, o ganhador vai levar 20 sementes desse cruzamento aqui, está preta e amarela. Tem esses dois cruzamentos aí, pode ser que nasça alguma coisa especial para vocês aí. Vai levar de brinde o ganhador que ganhar ela, vai levar de brinde esses dois cruzamentos, 20 sementes com esses cruzamentos aqui, está bom? Olha aí, pessoal. Aqui está meio amarelinho por causa do sol, deu uma queimadinha, mas está top. Está vendo? Totalmente suspensa, vocês estão vendo aí. Linda, enxerto balãozinho. Olha como é que está bonitinho. Vai crescer como se fosse um pirulito. E aqui, super saudável, super bonita. Ainda não sei qual é a cor, não floriu comigo ainda, está bom? Mas está aqui, linda, majestosa e toda poderosa. Quem quiser adquirir, custa apenas R$10, um nome na cartela e você pode ter a chance, a sorte e a oportunidade de levar por R$10 uma linda planta dessa daqui. Uma varia gata com dois diferencials, por ela ser um balãozinho e uma raiz aranha, está bom, pessoal? Então, conto com a ajuda de vocês. Quem quiser comprar o link, está aí na descrição, está só clicar aí embaixo, entra nos grupos e participe, está bom? Boa sorte, obrigado e fique com Deus.